Bem, vamos iniciar a gravação da nossa aula de hoje, que é uma aula de redação empresarial, e eu vou abordar o tema, aliás, os temas. Na verdade, é o tema de uma boa redação, mas que se subdivide em diversos temas. Esta aula, ela foi baseada, retirada do Manual de Redação da Presidência da República, Redação Empresarial. Bom, primeira coisa que tem que ter uma redação, não só uma redação empresarial, mas toda e qualquer redação, não só uma redação, redação entendida, porque aqui a redação não é redação entendida como a redação que a sua professora te dá na escola e diz, escreva sobre as suas férias, escreva sobre o coronavírus. Não, redação é no sentido de redigir. Então, isso pode se aplicar a um e-mail, a uma mensagem de WhatsApp, a um bilhete que você pode deixar no quadro da sua sala de aula para o professor ou para um colega que você possa pensar que ele venha depois de você na sala de aula e vai ver o aviso. Oi, gente, estou aqui para dar uma aula de redação empresarial. Na verdade, eu vou falar de algumas coisas que não são só pertinentes à redação empresarial, mas a qualquer tipo de redação. E aqui, redação, não se entende como a redação que o professor, que seu professor dá a você na escola, que manda você escrever, escreva sobre as suas férias, escreva sobre a suspensão das aulas, escreva sobre o coronavírus, o novo coronavírus. Não, redação aqui entendida no sentido, a palavra entendida no sentido de maneira de se escrever. Então, redação pode se entender, pode se referir a um e-mail que você escreva para formal ou informal, para um amigo, para a sua coordenação, para o seu chefe. Redação aqui pode ser entendida como uma mensagem de WhatsApp que você escreva para um amigo, para um chefe, para um colega de trabalho, para um aluno, para um professor, não sei. Como, por exemplo, também um bilhete, pode se entender na redação, como um bilhete que você escreva no quadro da sala de aula, porque você chegou e aí esperava encontrar com um colega, não encontrou, você saiu antes, a aula terminaria às nove, você sai às oito, mas o seu colega talvez chegue depois de você. E aí você pode deixar um bilhete no quadro. Se isso não for bem escrito, qualquer uma dessas mensagens, você não vai conseguir atingir o objetivo primordial de se fazer uma redação. Qual é o objetivo? Comunicar alguma coisa. Ou melhor, mais do que comunicar alguma coisa, do que transmitir uma mensagem, é alcançar um objetivo, ou seja, alcançar aquilo que você quer. Por exemplo, se eu envio um convite de aniversário, para o aniversário do meu neto, e aí acontece a festa e não aparece ninguém na festa, alguma coisa está errada, porque eu consegui enviar a mensagem, mas o que eu não consegui foi alcançar o objetivo que eu queria, que era que as pessoas fossem ao aniversário, vocês entenderam? Então, na verdade, o objetivo de uma redação não é você escrever bem ou corretamente, sim, isso é o caminho, o objetivo é você alcançar aquilo que está ali escrito. Se você quer solicitar um serviço, se você quer solicitar a dispensa de algum trabalho, é isso que você quer. Então, você tem que escrever da melhor maneira possível para alcançar aquilo que você imagina que vai alcançar. Bom, aí a importância do... porque muita gente pensa que o WhatsApp, sendo o WhatsApp, ele pode ser escrito de qualquer forma, as mensagens podem ser escritas de qualquer forma, mas não podem. Eu cansei de receber mensagem no WhatsApp de pessoas, assim, teoricamente, que não deveriam cometer erros de português, confundindo o futuro com o passado. Então, por exemplo, as reuniões de tomadas de decisão aconteceram na quarta e na quinta-feira. Aconteceram com AM, mas a pessoa estava querendo se referir a reuniões que ainda iam ocorrer. E quando eu recebi a mensagem, eu realmente fiquei na dúvida, porque quarta e quinta-feira já passaram, mas também tem a quarta e quinta-feira que vão vir. De verdade, eu não estou zoando. Quem me conhece sabe que eu faço muita piada, mas não é uma piada. Eu não entendi, eu fiquei bem na dúvida. E aí eu tive que usar determinados artifícios para descobrir se elas já tinham acontecido, as reuniões, ou se elas viriam a acontecer. Se era a palavra correta, o verbo correto era aconteceram com M, como a pessoa tinha mandado na mensagem, ou aconteceram com a OTIU, porque aí eu teria que participar das reuniões. Então, isso gerou um conflito bastante grande, que eu tive que sair pela tangente, de alguma maneira, perguntar sem ofender a pessoa, sem que ela percebesse que ela tinha errado no português. Outra coisa é que outro dia me mandaram uma mensagem sem o ponto de interrogação. E aí eu não entendi se a pessoa estava afirmando aquilo ou ela estava perguntando. Na verdade, era uma pergunta. No final, acabei descobrindo também por vias indiretas. Bem, aí a importância da redação ser bem elaborada. Não precisa ser com termos muito técnicos, porque às vezes isso é pior. Eu, então, essa aula, vou dar algumas dicas para vocês, para a redação em geral, mas focando muito também na redação empresarial, redação dentro da comunicação da Presidência da República. Por isso, essa aula foi pautada no manual de redação da Presidência da República. Esse aqui não é o que eu imprimi, o PDF que eu imprimi tem para qualquer pessoa que queira, que se interesse, lá na internet. É só você digitar assim, ó, no Google. Ai, Jesus. Você digita no Google. Essa maluca dessa câmera aqui, desse negócio que foi para o Espaço Sideral. Você digita no Google assim, ó. Manual de redação da Presidência da República. E aí, vê lá no site oficial do governo, que é .gov.br, e baixa o seu PDF e utiliza conforme lhe aprover. Conforme lhe aprover é um termo técnico. O que a redação oficial fala? E serve para todo tipo de redação. Primeiro que o seu texto tem que ter clareza e precisão. Você deve usar palavras, expressões simples. Eu gosto muito de vocabulário rebuscado, mas no momento certo, né? Não adianta você escrever uma coisa exuberante e ninguém vai entender nada. Ou vai entender muito pouco, ou vai entender o pior que isso. Vai entender tudo ao contrário. E você não alcança o objetivo que era a realização daquilo que você escreveu. Enfim. Palavras e expressões simples de sentido comum. Então, evitar palavras que tenham duplo sentido. Enfim, daqui a pouco eu dou um exemplo. Usar frases curtas. De preferência, orações na ordem direta. Não colocar o sujeito. O que é oração na ordem direta? Primeiro vem o sujeito, depois vem o predicado. Às vezes a gente tem a mania de colocar o verbo depois do... Desculpa, o sujeito depois do verbo. E geralmente, geralmente não, sempre o verbo combina com o seu respectivo sujeito. Quando você inverte a frase, coloca primeiro o verbo e depois o sujeito, as pessoas acabam se perdendo, você mesmo que escreve, e acaba colocando o que é no plural, no singular e vice-versa. Por exemplo, voavam os pássaros naquela direção. Aí você fica vendo quem é que voavam? Os pássaros voavam naquela direção. Esse é o exemplo besta, né? Não escreva, voavam os pássaros naquela direção. Porque isso é uma frase mais apropriada para uma poesia. No caso, a gente não está fazendo poesia, está escrevendo uma redação oficial, então escreva, os pássaros voavam naquela direção. Mas é claro também que essa frase você não vai escrever em uma redação oficial ou no manual da presidência da república. É só um exemplo de ordem direta ou indireta. Depois, buscar uniformidade do tempo verbal. Algumas pessoas começam escrevendo no presente, depois vão para o passado, aí voltam para o presente, aí misturam tudo. Ou é presente ou é passado. Ou as coisas já aconteceram ou elas estão acontecendo. Qual é a diferença entre o presente e o passado? Às vezes, a gente pode usar o presente ou o passado num texto. Acontece que o presente, ele traz um maior dinamismo para a redação. Então, quando eu digo assim, foi meu pai bateu a porta, eu corri e abri. Eu posso contar a mesma coisa dizendo, meu pai bate a porta, eu corro e abro. Perceberam? Quando eu uso o presente, o presente dá um maior dinamismo e maior atualidade. Parece que a coisa está acontecendo no momento, mesmo que ela tenha acontecido no passado. O que eu não posso fazer é misturar uma coisa com a outra. Por exemplo, dizer, meu pai bateu a porta, eu corro e abro. Meu pai bateu. Eu corro e abro. Estou misturando presente com o passado. Eu estou dando exemplos banais, assim, para que seja mais fácil e claro. Não vou dar agora exemplos todos empolados do manual da presidência. Esses são meus exemplos. Depois eu copiei um exemplo aqui do manual da presidência, que é mais chiquinho. Mais chique. O que mais? Não utilizar regionalismos ou neologismos. Regionalismos seriam palavras que são usadas mais em determinadas regiões que em outras. Procure uma uniformidade. Então, por exemplo, estou falando aqui, não vou começar a usar o tu do carioca ou o tu do... Ai, Jesus, Maria e José, fugiu a palavra. Tu do sul do país. Porque no sul eles usam tu. Aqui no Rio de Janeiro eles usam tu. Eu sou de São Paulo. Procure usar um termo que seja compreensível por todos. Então, eu não vou falar tu vai, tu viu. Porque isso, de acordo com a norma curta, norma padrão, não é correto. Então, eu vou escrever, vou dizer, você, você vai, você vem, que é mais neutro, né? Pelo menos pra mim aqui de São Paulo. Neologismos são palavras que... Novas, que a gente inventa e que depois de um tempo elas caem no uso comum e são reconhecidas pela língua. Agora mesmo não lembro de nenhuma redação oficial ou um exemplo banal. Mas, enfim, palavras que ainda não estão no domínio público, que pouca gente conhece ou muito específicas. Sempre haverá um termo normalzinho para aquilo que você quer dizer, né? Pontuar o texto adequadamente, que também é o que eu acabei de falar. Tudo isso está dentro de clareza e precisão. Lembra que eu falei do pontuação, da interrogação, que eu não sabia se era pergunta ou era afirmação? Então, se houver uma sigla, eu tenho que especificar o sentido dessa sigla. Nem todo mundo conhece as siglas. E mesmo que conheça que seja uma sigla comum, quando eu escrevo um texto oficial, a primeira vez em que eu uso, utilizo a sigla, eu preciso colocar, por essência, o que é lá. Então, por exemplo, eu vou falar da ONU, aí eu escrevo União, organização, desculpa, organização das Nações Unidas. É que eu estou vendo a televisão ao mesmo tempo falando do coronavírus e aí misturou aqui as duas estações. ONU, aí eu ponho, eu digo, organização das Nações Unidas, abre parênteses, ONU, fecha parênteses. Das próximas vezes, a primeira vez que eu utilizar o termo, é o exemplo esse termo. Das próximas vezes eu posso só colocar ONU, porque todo mundo já sabe. E se não sabe, vai lá atrás, porque vai lembrar, se a pessoa não for muito distraídinha, né? Vai lembrar que eu já falei lá atrás disso e vai lá olhar lá atrás o que quer dizer. ONU é um exemplo, mas podem ser outras siglas menos, digamos, banais, menos usuais. Bom, escolher a expressão que não confira duplo sentido, eu já falei, né? Ser mais exatos. E antes de você mandar o texto, o seu e-mail, a sua carta, o seu WhatsApp, sei lá, o texto que você for enviar, da maneira como você for enviar, faça uma revisão. É importante fazer revisão. Bem, nessa parte eu falei da clareza e da precisão. Tudo isso que eu falei tem a ver com clareza e precisão. Aí tem um segundo elemento, que é a objetividade. Já está com 12 minutos, eu vou ficando, vendo que está muito longo o texto, que digo vídeo. Mas um vídeo também é um texto, no sentido lato, que lato significa amplo em latim. No sentido lato da palavra, é... O que foi? Acabei me perdendo. Estou fazendo tantos parênteses que acabo me perdendo. Enfim, agora eu vou falar da objetividade. Ir diretamente ao assunto, não ficar dando voltas e voltas e voltas. Uma coisa que hoje em dia o pessoal escreve muito, é engraçado, né? As pessoas parecem que vão assim na contracorrente. Antigamente a gente colocava assim, venho por meio desta solicitar a vossa senhoria, que não sei o que, não sei o que lá. Aí as pessoas que escreviam chique, escreviam assim. As que não sabiam escrever chique, não colocavam venho por meio desta. Hoje em dia isso é redundância, isso é tido como um erro. Então não é mais para escrever venho por meio desta. Porque se eu estou vindo, é porque é por meio desta mesmo, ou deste, ou seja, o que foi. Então só coloca assim. Venho solicitar ou solicito, né? Venho por meio desta solicitar a minha... A reconsideração da minha falta ao trabalho, não sei o que. Não, não venho por meio desta. Solicito, gentilmente, né? Solicito a reconsideração, não sei o que, não sei o que lá. Bom, isso se chama objetividade. E ao mesmo tempo concisão. Porque a objetividade e a concisão andam juntas, né? Às vezes, de repente, serão até sinônimos. A objetividade é você ir direto ao ponto. Ficar dando voltas e floreando, botando muitas florezinhas. E a concisão é a enxugar. Seja conciso. Porque se você escrever muito, se o vídeo for muito longo, as pessoas não têm paciência, não. Elas já vão passar por cima da metade das coisas que você escreveu. E aí, tu escreveu à toa, né? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Coesão e coerência. Coesão e coerência é quando você apresenta, você pode falar a maior mentira que for. Mas tem que ter coerência nessa mentira, né? Para as pessoas acreditarem. Supondo, eu digo assim, como hoje está frio, vou à praia. Não tem muita coerência nisso. Porque, geralmente, quando está frio, as pessoas não vão à praia. Então, eu deveria dizer, como hoje faz frio, quase que eu falo em espanhol, como hoje faz frio, não vou à praia, né? Então, disso que se trata quando você fala os porquês no lugar dos portanto, por exemplo. Hoje faz frio, portanto não vou à praia. Não vai falar hoje faz frio porque não vou à praia, né? São exemplos banais, mas por pior que possa parecer, ou por mais absurdo que possa parecer, as pessoas cometem esses erros. E em pessoalidade, também é de bom tom você não dizer as coisas na primeira pessoa. Utilize a terceira pessoa. Porque a terceira pessoa, além de ser mais elegante, ela é mais neutra. Parece que você se compromete menos. Então, no lugar de dizer, acredito que o coronavírus em dois meses estará erradicado. É melhor dizer, acredita-se que em dois meses o coronavírus... Acredita-se. É por aí que acreditam por aí. Não estou me comprometendo. Não vou dizer acredito. Eu lá sei, não sou especialista, não sou cientista, não sou professor de biologia, não sou biólogo. Aliás, professor de biologia, às vezes, nem sabe muito disso também. Eu vou... Eu vou... É, não é porque você é professor que você sabe tudo, não é porque você é biólogo que você sabe tudo. Coisa e coerência. Eu já falei, impessoalidade. Coloque as coisas na terceira pessoa. E aí, eu vou fazer o meu querido parênteses, porque a impessoalidade é a terceira pessoa. Como assim? Você terceiriza. Sabe a coisa de terceirizar? É isso. Hoje em dia é muito comum a terceirização. Você atribui à terceira pessoa aquilo que você está falando. Isso é a terceirização. E no discurso isso se chama impessoalidade. Você não fala no eu, você fala no ele. E é engraçado que a impessoalidade é pessoa nenhuma. É a ausência de pessoa. A pessoa não se coloca. Mas na gramática, ela é a terceira. A impessoalidade cai na terceira pessoa. Que coisa curiosa, né? Isso a gente poderia dizer que é uma incoerência da gramática. Enfim. O que mais? Formalidade. Ser formal sempre. Não se pode começar com querido, querida. Nenhum tipo de comunicação. Se recomenda que se coloque estimados, caros senhores, estimada, caro. Caros senhores, por mais que você tenha intimidade com a pessoa. Se a comunicação for por WhatsApp, por e-mail, né? E é uma coisa de trabalho. Mesmo que você seja muito super amiga da pessoa. Íntima da pessoa. Seu marido, sua esposa. Não se recomenda quando você escreve uma redação, uma comunicação oficial, empresarial. Não se recomenda que você use essa intimidade. Meu, querido, nem gírias, né? E mesmo que seja seu marido, sua esposa. Quando você faz uma comunicação que não seja de trabalho, né? Também não se recomenda muita intimidade. Porque tudo que você escreve fica registrado. Mais tarde pode ser usado contra você, né? É um conselho que eu dou. Estou brincando, mas ao mesmo tempo não estou brincando. Estou falando sério. Bom, eu vou segmentar esse vídeo. Na sequência eu vou passar um exemplo e alguns exercícios, tá? Porque ele já está com 18 minutos. E aí eu fico agoniada, porque eu acho que as pessoas não vão ter paciência para ver, nem para ouvir, nem para ver minha cara e aguentar minha voz. Eu estou meio sem voz por conta, eu não sei se é por causa do tempo seco, porque eu esforcei muito. Não estou com coronavírus, não que eu saiba. Gente, vejam a próxima. Vai se chamar aula 2 da redação empresarial. Redação empresarial.